Oi, tudo bom? Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 26 anos, eu sou estudante e moro em Roma desde 2011. Desde a chegada do coronavírus aqui, a situação já foi alarmante, todo mundo ficou com muito medo. E quando os números começaram a crescer e começou a se manifestar aqui, a gente começou a receber várias orientações, assim como está sendo feito no Brasil, para que a situação não se redimensionasse a uma dimensão maior, mas não foi suficiente, os números continuaram a crescer, as pessoas não tomaram cuidado e é isso. A situação está muito feia, agora está todo mundo dentro de casa, ninguém pode sair, quem sair está cometendo um reato, até para ir para o supermercado está complicado, só pode ir uma pessoa por família, tudo tem fila, as pessoas estão muito alteradas, estão brigando por qualquer coisa e os voos estão complicados também. Muita gente está sendo prejudicada economicamente com isso, porque muita gente dependia do comércio ou então trabalhava com serviços de oferta, então que não vão poder exercer sua profissão durante esse mês. Eu estava me formando agora, a minha formatura foi adiada para o dia 30 de abril, deveria ser no dia 23 de março, vai ser feita online no dia 30 de abril, ou seja, não se tem mesmo previsão de melhora e eu espero que logo as coisas se normalizem e que fique tudo bem. Eu espero que as pessoas no Brasil também levem a sério a difusão desse vírus, porque apesar de não ser um vírus que seja muito, muito agressivo, afete mais quem tem uma saúde mais debilitada, ele se difunde com uma rapidez muito grande e está causando uma epidemia mundial muito séria, está prejudicando muito, então vamos juntos ao combate dessa epidemia para que a vida de todo mundo possa ser normalizada. É isso, muito obrigada.